Me amiga me ligou, como é que eu tô? Pronto no foco, sem massagem, onde você show? Fala que eu vou, porra meu nego, mal saudade Quanto mais longe eu tô, espalho um pouco de amor O cara é um que nego, sem picaretagem Faço fit, faço cash, compro o Lambo e o Duplex Tô barulando umas gramas, traficando no Sedex Tô comprando uma coach, cromando a 3 com 7 O cão já tá engatilhado, aí o tizão não se mexe Cidade cinza igual fumaça, planta em partes Cão que chapa, gangue massa, pane pane pra vida rasa Coroca um tag pro monte, soltando a asa Boando pela quebrada, arte ninja hereditar E aí, liga? Fala pra tu Tô com uma fu, só encostar Tem uma da sul, uma da leste Uma da norte, louca pra dar Pega o oitão, aponta o 40 A 9mm, bota pra cantar Tira o traçante, tipo o Al-Qaeda Pô, o céu, me rasgo o A E ela rebola gostoso, hoje nós tá um dos Cash, cash, tô lucrando Like, like, tô voando Bota a arte pro meu copo Nani, nani, eu decolo Só assim porque eu posso Senta, senta no meu copo Fazer o que se eu busco o ti? Porque se mentir não é sozinho Yeah, o seu boom-bap tá falsinho Yeah, fala real se eu me dizia Negra, negra, tô pra ver Não breca, tenta ver Vou apeitar seu rolê Não afeta, é duro De matar, de fronteir Pode pá, se eu morrer Não dá nada, o bond card Já é sexta-feira, eu tô pra brasa Eu quero que se foda de mim, o que tu vai pensar Hoje eu tô aqui, mas logo vou pra lá Então chama na camisinha que hoje é pra naquela Vai sentar, vem se o cara pra brincar Chegando melhor, tá que manda buscar Cê não vai entender, então não vem perguntar Se quiser bater de frente, caramba, tu vai voltar Não joga o gelo no meu copo E bota a grana na minha conta, chefe Céu tinha bandido, queimou no asfalto O banco do caramba, desce, desce Joga no meu nome, eu quero que se foda Minha mente lá em cima, tá tipo gangorra Pente do nice, então dropa essa porra Leggo, fogô, soup, faz a borra Joga esses copos pro alto de grave Batendo o que eu quero mais Essas loucas falando mal do meu copo Se eu voltar pra chupar, não fala mais Black, black, vai tá demais Lupa na cara, é boné pra trás Cabelo na régua, é bigote finil Vai tá chave, elas pede mais Quem viu nós vendendo nos dias de glória Não sabe dos dias de luta Trabalho dobrado, trampo pra caralho Polícia, o que a gente se me escuta Tô jogador que se preza, não joga toalha Grana na conta vem pra quem trabalha Vitória é pra quem mete a cara Eu não abaixo cabeça pra filha da puta Nós de vida no que se foda, ei Hoje eu tô de bem com a vida Mesmo sem grana que exposa boa Eu quero pai, tô com rio de intriga De trabalho é substúdio, meu papo Tá curto então nem me testa Tô calando a boca de quem fala muito Cês me interava por essa porra Tchau